O E-Football atualizou há uma semana ou duas semanas atrás e talvez tenha alguns detalhes que você não tenha visto, você tenha perdido com essa nova atualização. Então a gente vai reagir a esse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Pra começar já tem aqui ó, os dribles aprimorados, ok? Eu testei, fiz um vídeo aqui no canal jogando e realmente eu curti, achei que tá mais legal o drible. A gameplay do E-Football tá boa, já não é de agora, e aí mostra os jogadores conduzindo a bola, tratando a bola com carinho, no caso aqui o Depou. Detalhe né, quando vai pro modo gráfico ali, do replay, fica bem bonito o jogo. Momento patrocinador, porém, para maiores de 18 anos, se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte, beleza? Tamo aqui na Blaze que tem esse famoso joguinho chamado Crash, eu tô com um total de 5.382. E como que funciona aqui? Primeiro vamos botar uma quantia aqui de 1.200, eu vou botar começar o jogo. Eu tenho que parar aqui antes do gráfico crachar, se eu não fizer isso eu vou perder. Por isso que eu falo, muita responsabilidade gente, sempre muita responsabilidade. Olha, ele tá subindo, tá indo, posso tirar, mas eu tô escolhendo deixar mais um pouquinho. Então vamos ver, 2x eu já tô contente, 2x eu tô, meu Deus, tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso, 3x eu tiro. Tirei, deu bom, ganhei 3.756, deu bom, tá? Mas o que eu queria falar pra vocês é, muita responsabilidade. E antes de mais nada, dá uma entrada no site aqui da Blaze. Você pode acessar pelo celular ou pelo PC e ler os termos gerais, beleza? Se você tiver ainda alguma dúvida, fala com o suporte que eles vão ajudar vocês. Ou, se você tiver algum problema, vai no suporte também. Lembrando que, se você quiser participar aqui, eles aceitam depósito via Pix. E o saque também ficando rápido pra todo mundo. E a plataforma aceita depósito mínimo de 20 reais. Tem um bom look, se você usar, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais. Ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Ok, novas cenas de machucado, quando o jogador tem uma lesão. O juizão chegou, mostrou amarelo. E o jogador ali no chão sofrendo de dor, mano. E ó, expressão facial até ficou legal, pô. Foi o Garnacho. E rolou um bração ali puxando, mano. É, argentino não é argentino, é que o Garnacho gosta do Cristiano Ronaldo, né? E os argentinos ali, a maioria deles gostam do Messi. Então, rolou essa treta. Ó, outro. Agora o CR7. Bateram no CR7, que coragem. Da hora o pezinho dele batendo no gramado, mano. Nossa, que sutileza do nosso de Maria. Isso que é amigo do CR7, tá? Jogador substituto ali. Esperando a vez dele. Dá pra ver aqui no chuteirinho, não tava aquela coisa? Mas beleza, o cara tá no canto ali. É legal ter esses adicionais no game. Não que seja mais importante. Mas ó, os caras ali... Era pra ataquecer, não é? Levantou só pra dar uma olhadinha. Não pode ficar de bobeira, né? Na vida real. Ou o cara vai aquecer, ou tem que ficar no banco. Aí os jogadores estão ali, ó. Era pra tá aquecendo, vai. Mas legal esse detalhe. O novo cabelo que... Mexe conforme o jogador se movimenta. E ficou bonito. Temos que dar o braço a torcer pra mamãe Konami, que fez um bom trabalho no cabelo. De Bruyne aí tá com o cabelo bem legal. Ficou da hora. Atualizaram até o cabelo. Cara, do Messi eles capricharam. Olha essa iluminação. Cara, que isso, velho? Mano... Tá muito bom isso aqui, tá? Tá muito bom. Iluminação, cabelinho... A iluminação tá perfeita na barba, no cabelo... A face dele... Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Olhando rápido assim, dá pra... Se alguém chega assim do ladinho, dá uma olhadinha, pensa que tá o mestre da vida real. Até o cabelinho do... Do ralandinho. Seu coquezinho ali, ó. Fala dele. Balançante... Balançante. É o Haaland balançante, tá? Pensa que é só o Messi que balança o De Bruyne. Também o novo gráfico... Do gramado. Mas quando a gente tá jogando... No momento que você tá jogando, a gente não vê essa diferença do gramado ainda, né? E é uma coisa que eu sempre tenho falado pra vocês. Quando a Konami trouxer uma melhora gráfica, vai ser ainda mais legal. Vai ser bom demais. Mas eu senti que já tem uma melhoria gráfica. Só que... Poderia melhorar mais, ó. E a bola rolando bonitinho no gramado, tá, mano? Se liga. Tem uns detalhes no futebol que tão bons. Temos que falar ver a real. Tem uns detalhes que tão ótimos. Face dos jogadores. O famoso louco. O Messi ficou sacanagem de bom. Não, o Messi tá... Tá bizarro. Eu vou fazer um vídeo de comparação com o FC 25 e o Eiffel. Pra gente ver. Pô, Van Dijk também tá muito bom. Xavi Simons. Cara, tem umas faces que tão absurdas de boas. Qual o craque do Corinthians? Depay. Eu não sei quem é esse. Se é o Gak. Talvez seja. Talvez não seja. Jogador do United. Mano. Capricharam nas faces. Novos estádios. Agora eles têm parceria exclusiva com a Inter e com o Milan. Tanto é que no jogo da EA, Inter e Milan não estão mais lá, né? Tipo assim, estão. Mas com o nome nada a ver, o uniforme nada a ver. Porque agora eles têm parceria oficial com a Konami. Não sei quanto tempo é essa parceria, mas eles estão aí no EFootball 2025. Firme e forte com a Konami. Por que tá demorando tanto pra mostrar essa parceria? A gente já viu. A gente já viu. Bom, alguns pontos que me chamaram a atenção aqui dessa atualização e com esse vídeo reagindo. Eu acho legal comentar com vocês, principalmente pra quem não testou o jogo. Lembrando que o EFootball é de graça. Então você pode baixar, tem no celular, tem no console. Tá? E ele é de graça. Então não tem porque não testar, tá ligado? Essa parada do dribble aqui eu achei legal. Você joga, você sente que eles melhoraram bastante. E era uma coisa que eu não curtia, principalmente no tempo do PES. PES 21, PES 20, PES 19. Eu achava que o jogo era muito engessado pra drible, tá? Você podia ali treinar, pegar manha e conseguir aplicar os dribles, mas no geral era engessado. Agora tá mais livre dos jogadores. Eu acho que foi um acréscimo bem legal. Sistema aqui de gráfico no cabelo também é uma bela adição. Mostrando que talvez a Konami esteja mais perto do que nunca de nos trazer um gráfico ainda melhor. Principalmente no quesito gameplay, quando você tá jogando mesmo. Pra você ver aquele gráfico que chama a atenção. Se você fala assim, uou, temos uma melhoria gráfica aqui absurda. Se eles estão entregando esse gráfico aqui da face, mano, esse Messi aqui que eu falei pra vocês. Eles estão entregando esse gráfico aqui. Eu acho que dá pra sonhar em breve pra gente ter um gráfico aí na gameplay mesmo bonitão. O gráfico de gameplay é assim, tá vendo? É meio... tá ligado? É aquilo que eu falo. É o mais importante, o gráfico? Não. Só que é uma coisa que chama muita atenção. É uma coisa que prende as pessoas. E quando a pessoa vai ver um jogo, o primeiro impacto que ela tem é o visual, tá? Não tô falando jogando, porque se tu tá jogando, tu já tá sentindo a gameplay. Mas quem tá só assistindo, já olha assim... Cara, olha o eFootball, que gráfico bosta, tá ligado? Os caras não melhoram nunca, mas a pessoa nem testa o jogo. Porque aí você vai ter aquela primeira impressão visual e já dá aquela quebrada. Então eu acho que a Konami tinha que fazer um esforço. Mas como eu disse, será que a gente vai ter em breve melhorias gráficas? Mas tomara, tomara que a Konami faça isso. A Konami é meio lenta pra atualizar, eu tenho notado isso, tá? A Konami tem seu tempinho ali, tem seu tempinho. É mais devagar que o normal, mas vamos torcer pra gente ter essa melhoria gráfica aí do campo. Do campo, do gramado ali, quando você tá jogando. Porque a gente já tem um gráfico bem legal quando a gente tá no modo replay, né? Como, por exemplo, a gente tá vendo agora a graminha, a bola rolando bonitinha, a física tá legal, né? E saindo até água ali da bola no gramado. Então, assim, a gente já tem um gráfico ali no modo replay, bota pro jogo, Konami. Bota pra jogo esse gráfico, pelo amor de Deus. Ó, só pra vocês verem aqui, ó, o gráfico no modo replay é bonito demais, cara. A eliminação que eles fizeram nessa atualização, sério, tá sacanagem. Eles mandaram muito. Ficou excelente, excelente mesmo. E mais uma vez, eles não estão brincando nas faces, né? Estão entregando faces aí, super realísticas. A do De Bruyne aqui foi a pior, na minha opinião. Eu acho que é pelo fato do olho. Tem alguma coisa estranha no olho do De Bruyne, tá? Mas se a gente pega aqui Messi, sem comentário. Se a gente pega aqui, Chaves Simons. Pô, perfeito. E a do Van Dijk. Cara, a do Van Dijk tá sacanagem também. A do Van Dijk e do Messi, pra mim, foram as melhores desse vídeo. Surreal. É torcer pra Konami trazer mais atualizações aí, frequentes. E quando trouxer atualizações, trazer boas atualizações, tá? Não precisa nem ser tão frequente assim. Mas, por exemplo, ah, o jogo vai atualizar daqui a dois meses. Traz coisa boa, tá ligado? Já traz um gráfico poderoso. Melhor ainda mais a gameplay que já tá boa. E vamos torcer pra Konami ser um pouquinho mais rápida. E é isso. Tem algumas comparações que a gente vai fazer outro vídeo aí assistindo. Esse vídeo aqui foi um pouco mais curto mesmo. Só que eu tenho uma coisa pra avisar pra vocês, tá? Temos live hoje no canal. 3 horas da tarde. Vamos jogar aí o FC Mobile. O novo evento de aniversário que saiu. Então, fica ligado. 3 horas da tarde eu vou estar aqui com vocês. Batendo papinho, jogando. Vamos conversar um pouco. Falar um pouco do FC 25 que acabou de sair. Enfim. Fiquem ligados. 3 horas da tarde. Hoje live aqui no canal. Beleza? Tamo junto. E também, outro recado rapidinho. Aqui teremos hoje. Vídeo de 6 horas da tarde. Do nosso novo modo carreira que começou ontem. Que tá bem da horinha. Se você não assistiu, assiste o primeiro episódio. E vamos junto com o segundo episódio também. Beleza? É isso, rapaziada. Tamo junto. E até mais. Eu não sei porque eu fiz isso. Mas enfim, até mais.